A quarentena, sinônio fajuto para isolamento social, levou os brasileiros a usar mais comandos de voz. Pesquisas recentes indicam que o uso de assistentes virtuais cresceu 47% durante a pandemia. A indústria descobriu que os homens é que gostam mais de dar ordens, pedir ajuda, solicitar informações e interagir com as engenhocas eletrônicas com uma voz feminina agradável. As más línguas dizem que é carência afetiva, gosto por ser obedecido, um misto de saudosismo machista com complexo ou simplesmente preguiça em digitar. O olho no olho, em defesa do segmento, prefiro acreditar que se trata de conforto mesmo. Só abrir a boca, pedir a TV para mudar de canal, ter a resposta ao perguntar o endereço, saber rápido o número de telefone, tudo isso sem ouvir reclamações. É o Nirvana. Quanto a voz ser feminina, faz senso. O timbre das mulheres, todas elas, é uma melodia para os ouvidos. Tanto que alguns chegam a se apaixonar e sonham conhecer quem os atende com tanta gentileza e competência. Já a voz masculina tem que garimpar. Imagine o meu timbre de taquara rachada dando endereço no automóvel. Sem chance.